Alô, seua, pakavá, namazaya, chedrix, sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente, meus queridos amigos. Hoje estamos trazendo, a pedido de nossos inscritos, Endang Kurnia, com a música Do It. Espero que vocês gostem da reação, não esqueçam de deixar um super like nesse vídeo e também de se inscrever em meu canal. Vamos para a reação! Ok, voltamos, vamos então reagir em Endang Kurnia, com a música Do It, em 3, 2, 1, reagindo! Do it! Do it! Olá! O chapéu, muito legal! Uau! Olha o estilo da roupa! Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Uau, guardiaça! Uau, guardiaça! A combinação ficou perfeita! O ar de aça! Uau! O ar de aça! 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 O ar de aça!